O Brasil é o segundo país com o maior número de casos de rancenise e como forma de gerar uma alerta, de prevenir sobre a doença, anualmente é realizada a campanha Janeiro Roxo. A Beatriz Benedetti tem informações pra gente a respeito do Janeiro Roxo aqui em Três Lagoas. Bia? A campanha Janeiro Roxo tem como intuito o combate à rancenise e aqui em Três Lagoas os dados de 2022 é que nós tivemos 16 casos da doença e apenas metade desses casos foram curados. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos e hoje eu vou estar falando com a dermatologista Maria Angélica que vai estar explicando um pouco mais pra gente sobre a doença, os sintomas e também como combater a transmissão. Então primeiramente gostaria de agradecer por estar aqui te esclarecendo nossas dúvidas e a primeira pergunta é o que é a rancenise? A rancenise é uma doença infectocontagiosa, então ela é transmissível, não é altamente transmissível, mas é transmissível e algumas pessoas podem desenvolver ou não dependendo da imunidade. E ela causa o que? Manchas avermelhadas ou esbranquiçadas, dormentes, é típico da doença, manchas dormentes ou áreas dormentes do corpo, pés, mãos, pernas, braços. E como que é feito o diagnóstico da doença? O diagnóstico é essencialmente clínico, embora hoje nós tenhamos alguns exames, por exemplo, tenhamos a biópsia, tenhamos a baciloscopia, que é um exame pra gente ver o quanto de bactéria que a pessoa tem no corpo, que é a carga bacilar. Existem alguns exames sorológicos, mas o diagnóstico é principalmente clínico. E como que a pessoa pode ser contaminada pela doença? Geralmente, ela é contaminada por pessoas que ficam muitos anos sem tratamento da doença. Com isso, a bactéria vai proliferando, vai aumentando muito no organismo e a pessoa vai eliminando no ambiente. E a pessoa vai pela respiração inalar essa bactéria e ela vai entrar no corpo pela corrente sanguínea. Tem alguma forma de prevenir o contágio, prevenir que ela seja transmitida? A maior prevenção é o diagnóstico precoce e o tratamento correto, porque aí você evita que a pessoa fique muitos anos com a doença e ir espalhando a doença. E como que é feito esse tratamento? Ele demora muito tempo pra ser feito? Não, o tratamento tem cura, né? Você disse que oito casos estão curados, mas é que outros estão em tratamento, né? Então, se a forma é inicial, a pessoa vai tratar apenas seis meses. Se a forma é um pouco mais avançada, que é o multivacilar que a gente chama, vai tratar durante um ano. O medicamento é gratuito e é igual no mundo inteiro. Muito obrigada por ter esclarecido, então, as nossas dúvidas. Espero, então, que tenha ajudado, esclarecido um pouco mais sobre a doença. Lembrando agora que o mês de janeiro é o mês de combate à ranceníase. E o dia de combate é, geralmente, no último domingo de janeiro. Então, neste ano aí, vai estar caindo no dia 29 de janeiro. Eu volto ao estúdio. Eu volto ao estúdio.